Olá, boa noite. É um orgulho estar aqui na Tortula e Queijo de Lenço, na Maia. Eu, por causa tão entusiasmado, disse aos meus amigos, Epá, puta, esta semana eu vou à Maia. Não responderam, já fomos todos. A gaja é uma porca. Ela sabe. Eu sou da Margem Sul, não sei se vocês já foram à Margem Sul, já passaram a ponte, e nós temos a fama de ser ladrões. Mas isso é um preconceito. Qual é a primeira imagem que alguém tem da Margem Sul? A primeira coisa que vê quando chega à Margem Sul. Estão na ponte, atravessam, primeira imagem. Um gajo a ser revistado. Eu estou um bocado triste, porque há uma coisa que eu não gosto. A coisa que eu não gosto são pessoas que pensam que são mais do que são, não é? Pá, aqueles gajos têm mania. Eu sou muito mais humilde. Eu sei que nunca vou jogar no Real Madrid. Eu sei que nunca vou ser rico. Eu sei que nunca vou jogar a prateira de cima do Jumbo. Pá. Eu conheço os meus limites. Não, eu sou mesmo deste tamanho, que sou pequeno. Aliás, sou tão pequeno que eu, quando eu transpiro, eu cheiro a pó, nem? Pá. A sério, não se riam. Eu, quando escrevo alguma coisa, eu caio nas entrelinhas. Pá, os meus tomates são sherry. Portanto... A sério, no meu B.I. vem lá escrito. Na parte da altura vem lá escrito. 38 polegadas. E há a média na diagonal. Eu achei estranho. Pá, pronto. Vocês estão sem rir, mas é uma coisa que me custa, não é? Porque para vocês, a Branca de Neve e os Sete Anões é ficção. Para mim, é o almoço de família. Eu, desde pequeno, que sou pequeno. Não foi de agora. Pá, eu lembro quando era miúdo. A minha mãe pendurava-me na porta do figurífico. Quando eu ia lá visitas, ela dizia Olha o que eu fiz! Tão giro! E ser pequeno não é fixe. Pá, as mulheres. Pá, sair com mulheres. Não é, meu? Senhoras. Ajudem. Vocês já acham sexy. Vocês estão num balcão, num bar. E eu, para pagar um copo, tenho que saltar. São dois martíneos, faz favor! Também não é sexy. Se vocês chegarem a casa, pelos vossos pais, olha, o Juan é o meu namorado. O trabalho dele é ser playmobil. Sou polivalente. Posso ser cowboy ou construtor. Tudo depende do chapéu que estiver a usar. E quando eu saio com uma mulher, quando tenho essa sorte? Elas usam salto alto. Parem com essa merda! A sério, por favor! Eu, quando saio com uma mulher com salto alto, eu não me sinto um homem. Sinto um piercing numa mil. Há coisas giras em ser pequeno. Nunca fui assaltado. Quer dizer, já fui assaltado. Dois gunas, como vocês chamam, lá embaixo, são chungas. Chegaram ao pé de mim e disseram, epá, vais ali ao multibanco? Levantas o dinheiro todo? Eu disse, epá, não, a máquina não dá moedas. Epá. Por isso, parem. E há uma coisa gira que os gunas fazem, que são simpáticos antes de nos assaltarem. Tá, um man, dá-me um night, tá-se bem? Para quê? Eu sei que vou ser assaltado. Eles sabem que me vão assaltar. Eu não tenho que fingir que sou simpático. Pá, assaltem-me. Está feito. E eles disseram, epá, dá-lhe outro telemóvel. E juro, isto é verdade. Eu tirei o telemóvel, que era este. E eles disseram, f***, dá-se esse, não quero. E eu dei por mim na rua, a gritar com o Guna. Não queres porquê, meu? Então, men, então, o que é isto, meu? Isto tem snake, men. A cores, meu, fogo. Outra coisa que vocês devem ter reparado em mim é que eu uso óculos. Logo, percebo computadores. Não é? Isto é estúpido, parem com isto. Eu não chego ao pé de um gajo de cadeia de rodas e digo, então, curto de Fórmula 1. Isto de usar óculos também não é giro, porque já não posso usar camisão lá às riscas. Porque cada vez que uso uma camisão lá às riscas, vão andar na rua, as pessoas param, ahá, encontrei-te! Não percebo porquê. Eu tenho algumas perguntas e quero fazer algumas questões a vocês. Vocês parecem um público inteligente. Não vou comentar esta senhora. Todos vocês são burros, menos ela. Algumas questões. Por exemplo, eu tenho algumas questões. Vocês possam-me responder. Alguém sabe quem é que são os melhores jogadores de cartas do mundo? Os melhores jogadores de cartas do mundo, alguém sabe? Os melhores jogadores de cartas do mundo são os leprosos. Mesmo quando descalham ao mau jogo, podem sempre trocar de mão. Eu até pedi uma salva de palmas, mas alguém se descompor. Será que os canibais consideram os anões mini-prato? Filosoficamente falando, em termos filosóficos, se nós, quando nascemos, somos uma folha em branco, os anões são post-its? Um anão, quando se assume como homossexual, isso é si do armário ou si do cacifo? Eu tenho azar com mulheres. Tenho muito azar com mulheres. Já alguém aqui foi vítima de arranjinhos? Já alguém foi? Aquela coisa que rege a mulher mais feia do mundo para ficar com o guloncho? E não que ela desculpa, ela é simpática? Eu fui vítima de um arranjinho. O primeiro arranjinho que fizeram foi com uma anorética. O que dá outra cor à expressão, vou partir aquilo. Entretanto, deixar-me-nos ver, aquela posto de lado. Mas eu acho que ela não está lá em casa, que eu anoitei-se vozes. Deve estar atrás das tanto. Depois, arranjaram uma senhora que só tinha uma perna. O que é que se diz no ato sexual uma pessoa que só tem uma perna? Vá, amor. Mete três. Às tantas, eu achei que aquela relação precisava de equilíbrio. E disse, é pá, põe-me uma prótese. E ela pôs-me uma prótese de madeira. Fez giro, deixei de ter chatos. Passei de ter térmitas. E aquilo ainda dá cabo do pau. E disse-lhe, olha, senhora, tu farto com lascas na pila? Ou tu mudas isso, ou mais um bocado de pronto, uma coisa... E ela pôs-me uma prótese de ferro. E então aí as coisas maravilhosamente bem. Fantástico. Assim que ela pôs a prótese de ferro, arranjou logo emprego. No escritório de arquitetos, fazia de compasso. Era o círculo perfeito. Depois andei com uma gorda. Eu não tenho nada contra as gordas. Simplesmente não tenho estrutura óssea para andar com uma gorda. Se não aquilo, vou partir aquilo, aplica-se a mim. E onde é que uma senhora tão gorda, tão gorda, cada vez que ela arrotava, saia um frango. Inteiro. Vivo. E às vezes uma dose de batatas. Mas a principal razão para a qual eu não posso andar com uma gorda é que eu quando quero abraçar o meu amorzinho, eu não quero parecer uma mochila. A sério, não se riu. Quando fomos de férias, eu fui no porão. Fala em férias. Vocês sabiam que na Flórida, nos Estados Unidos, é permitido o lançamento de anões? Eu não sabia. Estive lá 15 dias, não puse uma única vez o pé no chão. Eu neste momento estou desempregado. Por opção. Do meu patrão. Ele tomou essa opção por mim, não fui consultado. E fui à procura de emprego. E estava quase desesperado. E fui ao casting da Casa dos Segredos. Eu cheguei lá e sentei-me na mesa. Eles disseram-me, Então, qual é que é o seu segredo? E eu, sou mentiroso compulsivo. Isso é verdade? Não. Depois fui ao McDonald's. Vocês já foram ao McDonald's. Aquilo tem lá uns panfletes que dizem, Comece já a trabalhar connosco. Eu assim fiz. Saltei para trás do balcão. E passado cinco minutos, eu fazia tudo como qualquer empregado no McDonald's. Fritava batatas, tirava Big Macs, falava creolo. Pá. Mas se despediram. Disseram, Ah, tens qualificações a mais, a quarta classe. E fui à procura de emprego na net. E isto é verdade. Melhor oferta de emprego de sempre. Procura-se médico barra criativo. O que é que é um médico barra criativo? Vocês querem esta pessoa tratar de vocês? Olha, senhor Juan, você tem um tumor? Não fiz nada, mas pintei-o de azul. E ontem é o fígado, agora tem cortinas. É um médico de interiores. Há coisas que nós não podemos misturar. Não dá, profissionalmente não dá para misturar. O Luís de Matos, o mágico, nunca podia ser médico-logista a fazer as autópsias. Imagina o gajo morto, preferência, não é? Está lá o Luís de Matos, abre o cadáver. Causa de morte? As de espadas. O Luís de Matos também nunca podia trabalhar no CTT. Imagina, vocês estão em casa, parece o Luís de Matos, calçãozinho, uma camisa que há aqui, uma mala cheia de envelopes. olha para vocês e diz, escolha uma carta. Um padeiro, nunca podia ser ginecologista? Senhor, eu estou a pensar em vocês. Ir ao ginecologista já não deve ser divertido, a menos que ele tenha Parkinson. aí já muda de figura. Mas vocês estão lá de perna aberta e o médico barra padeiro ou padeiro barra ginecologista olha para vocês e diz, hum, está aqui um belo papo seco. Senhoras e senhores, para mim é tudo, obrigado. 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 Obrigado.